Te daremos toda a nossa canção 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 Salmos, hinos, cânticos Salmos, hinos, cânticos Salmos, hinos, cânticos Salmos, hinos, cânticos Deus está renovando o odre Deus está contando tudo Vim novo, vem ali Vim novo, vem ali Deus está renovando o odre Deus está contando tudo Vim novo, vem ali Vim novo, vem ali Deus está renovando o odre Deus está contando tudo Vim novo, vem ali Vim novo, vem ali Deus está renovando o odre Deus está contando tudo Vim novo, vem ali Vim novo, vem ali Vim novo, vem ali Tudo novo, vem ali O arquiteto, o construtor Está fazendo tudo novo De novo, de novo, novo, de novo Estruturas cairão Pra o deserto eu irei Onde ninguém jamais entrou Eu entrarei O arquiteto e o construtor Está fazendo tudo novo De novo, de novo, novo, de novo O arquiteto e o construtor Está fazendo tudo novo De novo, novo, de novo Estruturas cairão Pra o deserto eu irei Onde ninguém jamais entrou Eu entrarei Deus está renovando o óbvio Deus está mudando tudo Vinho novo, vem aí Vinho novo, vem aí Deus está renovando o óbvio Deus está mudando tudo Vinho novo, vem aí Vinho novo, vem aí Deus está renovando o óbvio Deus está mudando tudo Vinho novo, vem aí Vinho novo, vem aí Deus está renovando o óbvio Deus está renovando o óbvio Vinho novo, vem aí Vinho novo, vem aí Obrigado.